Oxi, nós vamos jogar Subnautica, só que nos céus, exatamente, essa aqui é a proposta desse jogo Forever Skies. É um jogo que eu tô querendo trazer há um tempão pra vocês aqui, e ele tem uma pegada bem parecida com Subnautica, então vamos ver se é bom mesmo. Ah, nós estamos trancados aqui, eu não consigo destrancar, deixa eu ver. Ah, ok, eu consigo arrancar. Nossa, que da hora. Nós chegamos à fonte do sinal. O problema é que o jogo tá totalmente em inglês, né? Deixa eu pegar esse aqui, tem uma documentação, que é óbvio que eu não vou ler, porque, né, pra que ler coisas? Vamos ver aqui, olha só que bonito, eu consigo cair? Consigo. Ok, maravilha. Causa da morte, eu caí de uma altura muito grande, beleza. É legal que tem uma dificuldade desse jogo, que se a Permadeath morreu, não tem volta. Vamos lá, vamos avançar por aqui, nós estamos flutuando nos céus. Olha, tá acabando o oxigênio, eu acho. Aqui acaba o oxigênio, é isso? Eu não sei, parecia que tava acabando, ele ficou meio baforando. Deixa eu dar uma olhada aqui, o que tem aqui? Olha aí, tem umas partes mecânicas. Vamos pegar isso aqui pra nós e vamos subir a escada aqui. Eu não sei pra onde eu tenho que ir, tá trancado. Óbvio que está trancado, nunca pode, a porta tá aberta. Ok, pra cá. Temos usar o computador, beleza? Eu tenho que comer alguma coisa e colocar energia no computador. Pra isso eu preciso, claro, de uma bateria. Porque você vê que tá todo enferrujado aqui, mas é claro que eu vou achar uma bateria que vai funcionar perfeitamente nesse lugar. Vamos dar uma olhada aqui, pegar mais partes mecânicas, pelo visto. A gente pode abrir esse armário, mais partes mecânicas. Nós podemos beber essa água. Eu tenho que acabar com a minha fome, né? Então vamos pegar essa água pra mim. Abre aqui. O que tem aqui dentro? Posso dar uma agachada aqui pra dar uma olhada que tem. Aqui tá tudo trancado. E eu realmente não sei pra onde eu pego comida, hein? Tem comida aqui em cima? Ih, tem uma pessoa morta. Caraca, tem uma pessoa morta. Virou uma caveira já. Caramba, mano, o que aconteceu aqui? Pegar esse Sun Melon. Vamos pegar isso aqui. Eu posso comer essa parada? Usa ele. Pronto. Ih, eu me infectei com um vírus. Fotofobia. O que é isso? Fobia de luz, é isso? Olhar diretamente pro sol causa um distúrbio visual. E machuca a gente. Ah, quando a gente come o Sun Melon, é isso que dá. Tá bom, deixa eu achar o sol. Porque agora eu fiquei com vontade que eu quero olhar pro sol. O sol não aparece, gente. Caraca, que loucura esse lugar, hein? Tá bem zoado isso aqui. O que é isso aqui? Abre. Olha aí a bateria. Achei a bateria. Vamos descer aqui. É aqui, não é? Que eu tenho que pôr a bateria. Você vê que vai servir direitinho, ó. Olha aí que beleza. Vamos usar o computador aqui. Acho uma maneira de ir embora dessa localização. E eu tenho que achar a cura do Fotofobia. Poxa, como é que eu vou fazer isso? Ah, eu tenho como fazer alguma coisa. Ó, Fotofobia, tá vendo? Ele tá me mostrando aqui. Ok, sem problema. Vamos continuar. Será que vai abrir agora que tem energia? É óbvio que vai abrir. Maravilha. O que a gente pode pegar aqui? Mais partes mecânicas. Opa, esse eu posso usar, né? Usei. Não achei a cura? Ih, não achou a cura. E pelo visto eu tenho que usar oxigênio, porque o nosso ar aqui tá um pouquinho danificado. Você vê que tá meio zoado aqui. Ah, tem umas mensagens na parede. Deixa eu pegar um pouco... Eu vou beber um gole dessa água aqui. Pronto, bebi um gole da água e consumi uma ração antiga. Vamos consumir. Boa. O que mais tem aqui dentro? Nada. Vamos subir então no andar de cima, ver o que tem aqui pra cima. Opa, antes da gente ir ali, deixa eu pegar essa garrafa vazia. Olha, isso aqui é um negócio que coleta água, eu acho, não é? Acho que sim. Deixa eu dar uma olhada aqui o que tem aqui. Eu posso mandar fechar a janela. Eu posso dar um rolê com isso aqui? Ah, eu não tenho... Ah, eu não tenho nenhum motor. Tá, eu acho que é assim que a gente vai sair daqui. Deixa eu abrir isso aqui. Ah, o que é isso aqui? Preciso de uma membrana condensa. Tá. Ah, eu acho que eu posso... É isso que eu vou fazer. Pega isso aqui. Droga. Não é isso que eu queria. Isso aqui é água suja. Eu não posso pegar isso aqui e colocar no meu... Nessa nave aqui? Não sei. Deixa eu ver. O que tem isso aqui? Transformador. Tá, pega isso aqui. Um fabricador. Caraca, olha isso, ó. Coloca na sua nave. Aí, maluco, é subnáutica. Eu posso rotacionar isso aqui? Eu não sei de que lado que eu tenho que pôr. Eu vou colocar aqui atrás, ó. Pronto, coloca aqui. Ih, tá errado. Como é que eu faço pra tirar ele do lugar? Pera aí. Pega ele. Segura ele aqui pra pegar. Eu preciso rotacionar e vai ser assim que eu vou colocar. Ah, olha o fabricador aí. Vamos usar o fabricador pra fazer o quê? Isso aqui é um deck extractor. Ele pega um pouco dos objetos. Extrai os recursos dele. Como é que eu faço pra fabricar? Eu não sei. Pelo visto, eu tô fabricando. Ah, deixa eu pegar isso aqui. Eu tenho que colocar isso aqui na minha nave? Gente, não tem onde colocar isso aqui. Tá muito lotado. Ah, eu não posso colocar do lado de dentro. Eu tenho que colocar do lado de fora. Tá, coloca aqui então. Usa o extrator. Nossa, que da hora. Eu posso coletar recurso. Que muito louco isso aqui. Olha, eu tô coletando metais e sintéticos. Tá bom, coleta isso aqui. Beleza. O que mais tem? Tem um aqui, ó. Um guindaste, sei lá. Um pedaço de guindaste. Metal. Dá pra pegar. Caraca, tem uma mistura de raft também isso aqui, né? Ficar coletando recurso do ambiente, assim. Tá, beleza. Deixa eu sair daqui. Legal. É tipo uma arma isso aqui, né? E esse treco aqui? Isso aqui é um container, tá? Eu posso colocar coisas aqui. E precisa de uma membrana, tá? Dá pra construir mais alguma coisa? Ó, tem esse... É... Uma armadilha de insetos. Vou fabricar só porque eu posso. Eu quero ver o que eu posso fazer com isso aqui. Ok? Construiu. O que eu faço agora com isso aqui? Quero utilizar isso aqui. Não pode? Eu acho que eu posso colocar aqui, ó. Eu posso colocar esse treco aqui. Aí ele vai coletar recurso da poeira aqui nesse filtro. Eu acho que é assim que funciona. Deixa eu ver o que mais eu posso fabricar, então, aqui. Isso aqui coleta comida do ambiente, sei lá, alguma coisa assim. Eu posso construir uma cama, mas tá faltando sintético pra mim. Tem um pegador de inseto, custa 15. E tem uma... Sei lá, um fogão elétrico pra gente fabricar. Mas eu preciso de sintéticos. Como é que eu vou coletar? Deixa eu ver se eu consigo coletar daqui, ó. Ó, coleta sim, isso. Pega aqui. Boa. Sintéticos. E ele continua passando, né? Ó, tem mais aqui. É! Ai! Ai, eu tô olhando pro sol! Ó, quando eu olho pro sol... Ai, que da hora, mano! Olha a doença! Ok, 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 ok. Tô zoadaço. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Vamos colocar o medkit aqui pra me curar. Beleza. E eu preciso de mais partes de coisas aqui. Bateria. Pegar essa água. Vou beber um gole d'água, já que eu tenho aqui, né? Pra onde eu tenho que ir agora? Cara, que jogo interessante, hein? Tá bem interessante isso aqui. Deixa eu ver o que mais a gente pode pegar aqui. Ah, ó o Insect Lure aí que eu construí. Não precisava ter construído ele, mas tudo bem. Isso aqui é a membrana, boa, que eu preciso colocar lá. Mais ração. Acho que é isso. Eu vou sair dando um rolê por aí, pelos céus? Se for, é legal, hein? Deixa eu pegar mais recurso aqui, ó. Pega esse aqui. Metal. Sintético. Mais sintético. Boa. E agora a gente pode colocar aqui, ó. Adicionar a membrana. O que que isso faz? A doença vai começar a ficar mais severa. Que doideira! Olhar pro sol é... Ah! Eu não gosto desse som. Eu posso dirigir isso aqui? Não tenho um motor ainda. Eu vou ter que fabricar isso, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. O que eu posso fazer aqui? Preciso de um pouquinho mais sintéticos pra fazer uma cama. E o restante eu já fiz tudo. Eu preciso... Isso aqui tá fazendo o quê, hein? Ah! Eu posso colocar as garrafas pra tirar a sujeira? É isso? Eu acho que a sujeira vai ficar aqui embaixo. E a garrafa tá rodando aqui dentro. Olha aí, ó. Agora eu posso pegar a garrafa ou não? Hum... Eu tinha uma, mas não tenho. Eu preciso pegar mais garrafa, então. Deixa eu pegar mais pedaços de máquina aqui. Vou entrar aqui, não dá? Ah! E deixa eu entrar! Como é que eu faço pra deitar no chão? Tem coisa ali. Eu quero pegar as paradas que estão ali. Dá pra pular por cima, será? Talvez, hein? Vamos ver. E deixa subir aqui. E deixa subir! Ah! Eu quero subir! Falta tá um pouco. Só não quero cair, por favor. Droga, não tá funcionando. Tá acabando a minha estamina aqui de pular. Dá pra eu subir aqui, ó? Põe a mãozinha, sobe ela em cima, caramba. Oh, meu Deus do céu. Ó, eu coloquei aqui a isca. Agora eu tenho que abaixar. Se eu fizer assim, ó, eu abaixo a isca. Ah, e ela vai lá pra baixo. Vai coletar alguma coisa pra gente. Vamos continuar coletando esses recursos, então, aqui. Tá, a gente não tem motor pra sair daqui, mas acho que a gente vai conseguir. Uma hora. Deixa eu ir coletando tudo isso aqui pra gente fabricar várias coisas mais pra frente aqui, ó. Tem mais ali, ó. Ah, tá fora do range. Hum, pra cá, ó. Tem mais coisa ali, ó, que a gente pode pegar. Não tem? Não. E aqui? Ótimo. Posso pegar aquilo mais metal. Eita, o que que veio? O que veio? Pera, pera aí. O que que veio aqui? Tá, pegou, 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 pegou. Sobe, 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 sobe com a isca. Olha lá. Vai vir um peixe? Mano, o que que é isso? Caraca, mano, o que é isso? É uma... É uma mariposa de poeira. Peguei ela. Olha só que coisa da hora. Pera aí que a fotofobia tá piorando. Ah, olha isso. A medicina pra curar a fotofobia é o Dust Moth, que é o que eu acabei de coletar. Então, se eu pegar e comer essa parada, eu posso comer? Ó, me curou. Yes! Me curou da doença. Maravilha. Ok, agora o novo objetivo é eu preciso extrair essa peça aqui, ó. Eu preciso extrair essa peça pra pegar aquilo ali que tá ali dentro, tá bom? Pra isso, o que que eu tenho que fazer? Ah, vamos pegar essa parada. Tem como pegar alguma coisa? Deck Extractor. Eu acho que eu não preciso disso, né? Purificador de água. Eu vou fazer esse. Eu quero colocar... Será que eu coloco dentro ou fora? Cara, eu adoro jogo assim, mano. Sério, eu acho tão divertido. Vamos tentar coletar mais um. Vamos colocar aqui, ó. Mais uma isca. Ah, eu já tenho a isca ali, né? Então, abaixa e vai pegar mais alguma coisa pra mim. Enquanto isso, eu pego o purificador de água, que pode ficar aqui, ó. Ó, um ótimo lugar. A gente coloca a água pra purificar. Ele vai deixar sem ser zoada pra virar uma água potável. Tá. Enquanto isso, eu vou dar uma pesquisada aqui. Tem coisa pra abrir aqui, mas não tem nada aqui embaixo, né? Opa. Ok. O negócio pegou alguma coisa ali. Vamos trazer ele de volta. Vamos ver o que vem. Será que vai vir o mesmo? Ou vem uma coisa diferente? Dust Lettuce. É um alface de poeira. Que delicioso. Deu até vontade de comer. Ó, aqui, ó. O Dust Lettuce, que eu acabei de pegar, também cura fotofobia. Agora eu posso novamente ficar olhando pro sol e danificar as minhas retinas. Se eu desejar, é claro. Olha só. Posso coletar todas essas coisas que estão passando. Podia ter posto num ângulo melhor isso aqui só. Tá num ângulo meio ruim pra pegar as coisas aqui. Ok, agora a água ficou purificada. Vamos pegar. Coloca. Eu tenho água purificada. Ótimo. Mano, que muito bom isso, velho. Eu tô cheio de metais. Eu tô cheio de sintéticos. E eu preciso extrair o obstáculo bloqueando a entrada do workshop. Como fazer isso? É a pergunta. Tem alguma coisa que eu posso fabricar aqui? Será que é esse treco aqui? Ele deveria estar numa posição diferente? É, eu tenho certeza que é. Agora eu só tenho que pegar ele. E eu vou colocar ele melhor aqui. E vamos ver se eu consigo... Ha-ha! Consigo. A gente tira aquela parte. Tira de trás ali. Metais. Ótimo. Eu posso agora atirar melhor também, ó. Eu queria só que tivesse um pouquinho mais de espaço aqui fora. Tá meio apertado aqui, mas beleza. Eu tirei aqui o que tava atrapalhando. Ok, eu preciso pegar alguma coisa aqui dentro. Eu preciso pegar baterias. Perfeito. O que mais que eu preciso aqui? Mais partes mecânicas. E aqui eu não sei o que é isso. Pegar... Ah, isso aqui é um negócio de research. De fazer pesquisa. Vamos colocar isso aqui na nossa nave também. Cara, a nave tá ficando apertada, gente. Eu não tenho espaço pra tudo isso. Vamos colocar aqui. Ok. Parece que tá funcionando. Coloca a bateria aqui dentro, é isso? Tá, coloca a bateria aqui. E vamos ativar isso aqui. O que eu posso fazer? A gente tem que fazer a pesquisa do scanner. Vamos fazer, então. Faz o scanner novo aí. A gente pode fabricar agora o scanner ou ele vai demorar um pouquinho? Cara, muito divertido, cara. Terminou o research aqui. Vamos ver. Agora eu quero fabricar esse scanner. Boa, posso fazer. Ah, eu tô meio num tutorial, né? Eu tô aprendendo a jogar o negócio ainda. Vamos lá. Peguei o scanner. Ah, garoto. Agora podemos escanear tudo. Olha só. Que maravilha. Isso aqui tá lembrando também um pouco de No Man's Sky. Do jeito que é feito o scanner e tal. Olha aí, ó. Tá escaneando. Metal de objeto... É... Objeto de metal. Isso aqui escaneia. Contém... É pra colocar água suja aqui. Pra coletar água suja, né? Ah, aqui também é uma entrada. Eu acho que eu posso colocar coisas desse lado. Então, se eu quiser, eu posso pegar essa parada aqui e colocar ele aqui, ó. E aí eu posso utilizar isso aqui pra coletar as outras coisas. Tipo, metal, né? Isso aqui é tudo sintético, tá bom. Sintético, sintético. Boa. Coleta parede. Ou eu posso fabricar mais um e colocar uma dessa de cada lado também. É interessante. Beleza. Eu coletei praticamente tudo. Deixa eu coletar só essa parede aqui. Deve ser sintético. Não? É vidro. Ok. Coletei vidro também. Perfeito. Tá cheio. O inventário tá bem cheio já. Vamos ver o que mais que eu posso fazer aqui de... Update, né? De fazer uma pesquisa. Vamos tentar fazer tudo que é possível aqui. Repair patch. É tipo um band-aid pra nave, eu acho. Vamos ver. Tem a parte de estudos aqui, que a gente pode estudar coisas. O que eu posso fazer com isso aqui? Eu posso escanear alguma coisa que tá flutuando no ar. Pô, aí é da hora, hein? Olha aí. Escaneei uma parada que tá flutuando. E agora eu posso desenvolver um pouco de combustível. É isso? Energia e combustível. Boa. É isso. Faz aí a pesquisa. Tá bom. Tô aprendendo. Ok, terminou a pesquisa. Vamos fabricar isso? Vamos fabricar um motor agora. Aí, ó. Um motorzinho. Vamos fabricar. Bora. Vamos dar uma olhada aqui. Vai terminar. Eu vou colocar o motor na nave. Eu não sei aonde ainda, mas nós vamos poder sair pilotando por aí, mano. É isso. Ih, eu tô fadigado. Eu preciso descansar. Eu preciso fazer uma cama pra mim. Só não sei onde é que eu vou pôr a cama no meio de tudo isso. Eu queria aumentar a minha nave. Tá muito pequena aqui. Já tá tudo apertado. Ok? Completou aqui a fabricação do motor. Vamos pegar isso aqui e colocar do lado de fora da nave. Eu tenho que colocar isso aqui. Meu Deus. Eu posso colocar isso preso aqui, assim? Eu não sei se eu posso colocar ele simplesmente assim, tipo um motor atrás, assim. Acho que deu, né? Vambora. Eu preciso construir um combustível simbiótico agora. Meu Deus do céu. Que maluquice. Mas tô achando da hora, hein? Ele tem uma pegada muito subnáutica. Eu gostei da parte do... O jogo tem uma cara interessante, um mistério e tal. Achei bem interessante. Vamos colocar aqui no combustível. Eu posso colocar o combustível. Cadê? Aqui, ó. Combustível simbiótico. Põe ali e vamos sair. Vamos ver. Ah, garoto. Vai. Acelera. Olha que da hora, mano. Tem muita coisa pra gente... Olha só. Eu tenho que ir atrás dessas torres que estão piscando, ó. Muito bom, hein? Dá pra acelerar um pouquinho mais só? Pera aí que agora eu gostei. Isso aqui tem uma parada também daquele jogo do balão, cara. Olha isso. Que muito louco, velho. Muito bom. Vamos até uma luz ali, ó. Aquela luzinha que tá piscando. Eu quero ver o que tem ali. Ih, eu tô... Diminuiu a minha imunidade. É esse monte de vírus agora aqui. Sei lá. Aparecem uns vírus voando aqui pra cima de mim. Acho que eu tô com vontade de fechar a janela até. Meu Deus, o que é isso? Cara, que loucura é essa, velho? Eu posso escanear isso aqui? Eu posso. O que é isso aqui? Ah, eu preciso sair pro lado de fora. Escaneia aí pra mim. O que é essa parada aqui? Olha, isso aqui é um swarm. Como é que é o nome isso? É um enxame. Deixa eu fechar aqui as minhas janelas aqui. Fecha a janela aí pra mim. Beleza? Essa aqui de trás é um vidro, né? Não precisa. Agora eu tô trancado aqui. Vamos aqui, ó. Onde tá piscando a luz. Eu tenho que chegar até ali. Eu posso mudar a altitude também? Eu achei que eu tava indo em linha reta. Nossa, eu posso mudar a altitude também, cara. Vamos descer no máximo, ver o que acontece? Pera aí, primeiro... Antes de eu chegar aqui. Antes de eu chegar aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu descer isso aqui. Eu vou fazer um teste. Eu quero fazer um teste. Essa nave. Eu quero ver o que tem lá embaixo. Porque, pelo visto, aqui a humanidade, no futuro, destruiu essa parada. E aconteceu isso aqui. Olha que muito louco. Ok, parece que eu não consigo descer mais do que isso. É isso? Aqui é o limite? Tá bom, então agora a gente sobe. Ó, vamos ver. Tô descendo... Tô conseguindo descer mais, ó. Eita! Isso aqui... Cara, o que é essas coisas batendo aqui na nave? Que da hora, velho. Olha, como se fosse um... Um pó batendo na nave. Tá dando dano na nave? Acho que não, mas tá apitando. Tipo, ah, você vai morrer. Que da hora, velho. Gostei demais disso. Demais. Bom, beleza. Ele tá falando pra eu pousar aqui. Vamos pousar. Tem mil coisas aqui pra gente desvendar. Vamos pousar aqui. Foi. Pousei. Espera pela análise dos resultados. Que resultados? Ok. Completou a análise. Detectando objetos, precisando de scanner. Ok. Se eu olhar a parte de estudos aqui, a gente tem... Ah, olha só. A gente tem aqui, ó. Radio Tower Variants. Os variantes da torre de comunicação. A gente pode escanear essas paradas, é isso? Tá bom. Vamos sair da nave, então. E vamos tentar escanear isso aqui, ó. Eu posso escanear isso aqui. Tá bom. O que mais eu preciso escanear? Eu preciso escanear um negócio ali pra cima, eu acho. Não? Eu não consigo usar e subir nessa árvore aqui? Acho que sim, hein? Olha aí que beleza. Vamos chegar aqui em cima. Eu preciso escanear essa outra parada aqui. O que mais que eu tenho que escanear nos estudos aqui? Eu preciso escanear elementos elétricos. Eu realmente não sei o que eu tenho que fazer, mas tô escaneando tudo. Usa a escada aqui. Vamos subir. Cara, que jogo interessante, mano. Tem mil coisas diferentes. Pega uma bateria, beleza. Aqui tem componentes elétricos. Transformador. Componentes elétricos. Deixa eu pegar isso aqui. Escaneia. Terminei. Cara, tem muita coisa porque a gente tá no primeiro e tem... Se você olhar, ó. Tem uma piscando ali, uma piscando lá no fundo. Eita, nóis. Tem coisa pra caramba aqui, mano. Mas eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem, eu continuo essa maluquice aqui. Eu gostei da ideia. Tem um feeling subnáutica de mundo misterioso. Não acho que é o planeta Terra. Ou se for, tá bem zoado. Eu gostei da parte de ficar doente e ter que me curar. Achei bem interessante. Então, é isso. Eu vou deixando vocês por aqui. E como sempre, nós vemos num próximo vídeo. Tchau.